Mais uma operação das forças de segurança no Rio, desta vez foi no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Durante o cerco, os agentes novamente revistaram e fotografaram os moradores. Jackson Silva mostra pra gente. Rodô. Logo na entrada, os policiais precisaram retirar essas barreiras de ferro usadas como barricadas para facilitar a entrada de viaturas. Agora a tropa avança para um dos pontos mais críticos da favela Jardim Catarina, uma das mais violentas de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Os policiais receberam informações de que os bandidos entraram neste terreno, por isso os policiais da Core estão em ponto estratégico e os agentes fazem uma barredura dentro da mata. E olha só, todas as ruas estão fechadas por barricadas. Por esse motivo, os agentes tiveram que seguir a pé. Agora, eles entram em várias casas e estão à procura de armas e drogas. Com os fuzis posicionados, os policiais civis cercam vários pontos para facilitar o cumprimento dos mandados de prisão. Do alto, o helicóptero da polícia civil acompanha todos os passos dos traficantes que, de acordo com informações dos agentes, os bandidos estariam escondidos nesta região. O helicóptero sobrevoa a favela e tenta identificar a rota de fuga dos traficantes. As informações são repassadas para esses agentes que seguem por terra. A mega-operação é acompanhada em tempo real pelo Comando Militar do Leste. Entre os procurados estão os traficantes, Schumacher e Jason Vieira Gomes, conhecido como 2N. Eles são acusados de praticar vários crimes, entre eles roubos de cargas, assaltos a ônibus e a caixas eletrônicos. Os dois foram denunciados na série Tráfico SA, exibida em maio do ano passado no jornalismo do SBT. A mega-operação mobilizou as tropas federais mais uma vez. Por terra, tanques de guerra do exército e dos fuzileiros navais. No céu, um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Durante a entrevista ao vivo ao SBT Rio Manhã, o porta-voz das Forças Armadas falou sobre a mega-operação. As Forças Armadas entram com cerca de mil homens, coordenando a atividade e o emprego de cerca de 100 policiais civis e 70 agentes da Polícia Rodoviária Federal. A finalidade de princípio é o cumprimento do mandato de prisão. Essa foi a primeira operação da intervenção federal no Estado. Quem passava pela rua era parado e revistado. A ação foi para ajudar nos serviços de inteligência e identificar quem tem passagem pela polícia. Os militares pararam este ônibus para entregar panfletos com o número do disco e denúncia, pedindo à população para que denuncie o paradeiro dos traficantes. Eles também entregam uma revista com personagens dos próprios militares para crianças. Se alguém conhecer algum esconderijo, algum local onde alguém está escondido, depósito de armas, só entrar em contato o sigilo é garantido, tá certo? Obrigado.